Fala, galera! Hoje é um vídeo diferente. Eu gostaria de ler um dos melhores comentários que eu já li nesse canal. É do meu querido Saulo Nemeu, e ele fez um relato sobre a Honda bastante peculiar, bastante curioso. Vamos lá? Vou dizer uma coisa. Não é caso de uma concessionária que atendeu mal. Na minha região, a maioria das concessionárias Honda atende mal. Eu vou explicar os motivos. Que, ao meu ver, são dois. Primeiro, atendem mal porque são empresários que vieram lá dos tempos do Ari Pistola, lá dos anos 80, quando não existia concorrência. Vieram daquele tempo que funcionava assim. Tu quer uma moto? Isso aqui é o que tem. Se tu quer moto, é isso. Vieram daquele tempo e não perceberam que faz tempo que as coisas mudaram. E continuam assim, achando que são exclusividade. O segundo motivo, como por muitos anos a dona Honda praticamente não teve concorrência no Brasil, eles têm uma vantagem histórica que acabou colocando concessionárias em todo o país. Difícil saber de uma cidade, por mais lazarenta que seja, que não tenha uma concessionária Honda. Juntando o primeiro motivo com esse de ter concessionária por todo lado, criou-se meio que um mito, né? De que as motos da Honda se vendem sozinhas. Nessa onda do que se vendem sozinhas, aparecem muitos empresários com alguma grana sobrando e pensam Em que negócio eu vou investir meu dinheiro? E daí aparece uma proposta boa de abrir uma concessionária Honda. Pronto. Juntam o mito Honda é Honda com outro mito. As motos se vendem sozinhas. E está criada a receita para o mau atendimento generalizado das concessionárias Honda. Muitos deles ainda não entenderam que não, a Honda não é melhor do que qualquer outra marca. Eles ainda não botaram isso na cabeça. Aí aparece o consumidor consciente, que questiona, que quer preço, que quer qualidade. Aí eles ficam putinhos, tipo, como assim? Eu tenho que te atender? É uma Honda! A qualidade é absoluta! As motos estão ali! O preço está escrito em cima! É isso! Não tem que questionar nada! É uma Honda! É assim que funciona! É assim que esses concessionários do tempo do Epa! Gostariam que fosse! Enfim, esse relato aqui, esse relato magnífico do Saulo Nemel, me deixou extremamente... Sem palavras! E eu precisava fazer esse vídeo aqui para prestar essa homenagem a esse grande cara aqui, Saulo Nemel, que resumiu toda a questão da Honda aqui no Brasil. Perfeito, Saulo Nemel! Palmas para você! Um beijo!